E agora nós vamos entrar aqui num mapa, até porque tem escala, olha a escala aqui Sobre o relato submarino e aqui uma coisa interessante As chamadas dorsais mesoatlânticas ou dorsais mesocêntricas São cordilheiras montanhosas existentes aqui no fundo do mar, são cobertos por água Se tirassem toda a água do planeta veríamos grandes montanhas, inclusive montanhas mais altas Em relação ao nível de solo do que o próprio Everest Você está vendo aí as erupções vulcânicas hoje, estamos em maio de 2018 no Havaí Os vulcões daquela região Então aqui a famosa dorsal mesoatlântica ou dorsal atlântica Isso aqui também é chamado, cuidado de zona de acreção O que é acreção? Zona de acreção do assoalho oceânico, a expansão do assoalho Repare que a África, que é esse continente, e a América do Sul Vem separando-se 4 centímetros por ano Então isso aqui é a ejeção de magma, material interno E aí vai afastando os continentes Então aqui a dorsal mesoatlântica, dorsal mesoíndica Até que nós entramos aqui na dorsal meso-pacífico, dorsal do Pacífico Então cuidado também com esse tipo de mapa em uma prova Está ligado à geografia física, fica conosco aí E aí acompanha, compartilha, você pega o seu caderno Qualquer, uma de uma geografia E vai lendo e vai dando uma olhada aí Fixando essas imagens em sua mente É nós que estamos